Bom, então vamos começar aqui, já temos uma planilha aberta, que eu deixei para facilitar a nossa compreensão, para massificar o nosso conhecimento, uma planilha de notas, e aqui vai ter todas as funções que nós iremos trabalhar. Beleza? Então, vamos começar trabalhando com a função básica soma. Como que funciona essa função soma? Você pode somar valores, tanto na parte da linha, na parte horizontal, quanto na parte da coluna, que seria a parte vertical, ou se você desejar também, você pode somar tanto linha e coluna. Então, lembrando, para começar uma função, eu quero calcular a média, na verdade, primeiro vamos calcular a soma, vamos somar as notas de João durante todos os bimestres. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o igual, eu vou chamar a função que eu quero, que no caso é soma, uma coisa importante também, a soma, você pode digitar tanto o minúsculo quanto o maiúsculo, que vai funcionar perfeitamente. Beleza? Então, e aí eu quero colocar os parâmetros. Para colocar os parâmetros, eu vou ter que passar um macete para vocês bem tranquilamente aqui, tá gente? Os parâmetros, os intervalos, podem ser dois. Dois pontos ou ponto e vírgula. Quando você tem o intervalo de tempo selecionado por dois pontos, significa até, o que seria até? Até uma sequência, do 1 até o 5, por exemplo. Então, todos os valores que tiverem do 1 até o 5, 1, 2, 3, 4 e 5, serão o quê? Somados. Quando eu coloco ponto e vírgula, é E. Então, se eu coloco o seguinte, do 1, E e o 5, vai somar 1 mais 5, que daria 6, certo? Então, você tem que ficar ciente disso, porque isso cai muito em concurso público. A questão de intervalo, tá? Dois pontos é até, sequencial. Ponto e vírgula é E. Perfeito? Então, deixa eu apagar aqui para facilitar a nossa fórmula, né? A nossa função, senão fica ruim de vocês visualizarem. Perfeito, gente? Então, vamos continuar aqui, né? Vamos fazer a soma de todas as notas de João. Você pode selecionar um por um, né? Com o mouse, ou você pode apertar e arrastar, e ele automaticamente já te traz toda a seleção. Lembrando que você tem que fechar o parênteses, abrir o parênteses, fecha parênteses, e aí até caiu com o curso público, tá, gente? Se eu simplesmente colocar igual o nome da função, colocar o intervalo que eu quero e não apertar o Enter, não acontece nada. Tanto é que você pode perceber, vou aumentar aqui, ó, né? Ele não tá acontecendo nada, ele tá somando igual o BE até E3 e não fez nada. Agora, se eu der um Enter, ele vai somar a nota, né? Então, 7 mais 7, 14, né? 14 mais 7, 21 e meio, 21 e meio mais 9, 30 e meio, beleza? Então, tá aqui, né? A função soma. Mas como eu falei pra vocês que pode somar tanto na parte horizontal quanto na parte vertical, vamos agora, né, mudar. Eu não quero mais ser linha, eu quero ser coluna, certo? O que nós vamos fazer? Vamos apagar aqui o intervalo de tempo que eu quero, né, dentro do parênteses. Eu quero somar as notas de Maria, né, de José, né, e de João. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma soma, só que dessa vez eu tô fazendo uma soma na coluna, né? Na coluna B, no caso. Então, eu vou dar um Enter aqui, olha o que aconteceu. Ele somou pra mim toda a coluna do primeiro bimestre, beleza? Professor, existe a possibilidade de eu somar, por exemplo, todas as notas de todas as pessoas, de todos os bimestres? Sim. Então, o que você vai fazer? Eu vou clicar aqui do B3 até o B5, vou apagar. E eu vou selecionar toda a coluna do primeiro, vou selecionar toda a coluna do segundo, né, então eu vou somar todas as linhas de João, José e Maria, as colunas 1, 2, 3 e 4. Quando eu der um Enter, ele vai mostrar todos os valores somados. Então, você veja, você note, né, que eu posso fazer uma função, fazer uma fórmula tanto na linha quanto na coluna ou misto, utilizando as duas nomenclaturas, as duas estruturas, linha e coluna, beleza? Então, finalizamos aqui, vou ter que colocar em vermelho, né, finalizamos a soma, agora a gente vai pra média, tá? Bom, lembrando que você vai ter que colocar, eu vou aumentar o zoom aqui pra facilitar, né, tá aqui os valores, né? Então, eu vou colocar igual o nome da função média, uma coisa interessante, tá? No calque, né, que é o concorrente direto do Excel 2016, ele não permite, por exemplo, que você digite erroneamente a fórmula. Por quê? Porque a média, se for colocar corretamente, ela tem acento. Mas eu vou colocar aqui igual a média, os valores que eu quero, que é a de João, né, vou arrastar aqui, por exemplo, vou finalizar o parênteses, pra finalizar o intervalo, eu vou dar Enter, você percebe que ele foi. Ele foi, só que ele automaticamente atribuiu, atribuiu, né, pra função o acento. No calque, ele não permite isso, tá? No calque tem que ser média com acento. Se você colocar média sem acento, ele não vai. Perceba que eu coloquei sem acento, vou dar um Enter. Quando eu clicar duas vezes pra verificar, ele automaticamente vai inserindo pra mim, né, a acentuação, beleza? Então, o que ele fez? A média, ele pega, soma todos os valores e divide pela quantidade de valores cadastrados, contabilizados, beleza? Então, a média, por exemplo, do João foi 7,6, né? Lembrando, eu quero atribuir isso pra todos, né? O que eu faço? Vou pôr aqui na barra, na alça de preenchimento, clico e vai mostrando todos, né, todos os usuários, todas as células abaixo, né? Então, eu tô fazendo uma referência, né, uma referência relativa dos valores. Então, ele vai pulando a célula, vai comparando os valores de cada linha e cada coluna, respectivamente, beleza? Bom, lembrando, a média é igual a soma. Eu posso somar, por exemplo, somente a primeira e a última nota do BMS, só pra ter noção? Pode. Então, em vez de colocar dois pontos, eu coloco ponto e vírgula. Então, eu coloquei ponto e vírgula, 7 mais 9, sabemos que tá 16. 16 dividido por 2, que foram as duas notas inseridas, dá 8, né? Tá aqui a média. Então, você pode fazer qualquer função, o intervalo ou sequencial, que é dois pontos, ou ponto e vírgula, né, que seria o quê? Que seria E, individualmente. Perfeito? Bom, tá aqui as respostas, né? E aí eu posso também utilizar pra todos, tá? Então, finalizamos aí mais uma função, né? Vamos colocar em vermelho aqui, a função média, né? Média já foi. Função multi. A função multi, o próprio nome já faz uma referência, você vai fazer uma multiplicação. Então, o que eu quero fazer? Vou tirar aqui, vou multiplicar aqui esses dois valores. Eu tenho o valor 2, eu tenho o valor 3, né? Eu vou digitar igual multi, né? Vou abrir o parênteses e vou colocar o intervalo que eu quero, né? Então, vou dar um enter, 2 vezes 3 é 6. Aí eu quero colocar outro valor, vou colocar o valor 5 aqui, né? E eu quero que pegue essa extensão. Então, eu vou apagar aqui, vou colocar aqui 5 vezes 2, vezes 3, né? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Tá aqui o valor. Então, a função multi tem essa funcionalidade de fazer a multiplicação dos valores. Lembrando que você pode também colocar ponto e vírgula, que seria individualmente. Então, eu tô multiplicando 5 vezes 3, que vai dar 15. Beleza? Então, finalizamos mais uma função básica. Vamos agora pra mínimo. Muito importante essa questão de mínimo. Então, vou selecionar aqui, né? Vou selecionar aqui a situação, por exemplo, aqui. E vou falar aqui a menor nota, né? Mínimo. Mínimo, né? Então, eu vou digitar igual a fórmula que eu quero mínimo. Lembrando que mínimo tem acento, mas ele consegue aceitar, né? É tanto com acento ou sem acento. Vou selecionar aqui o que eu quero. Vou fechar e vou dar um Enter. Pronto. Mostrou, né? A menor nota que eu tirei, né? Mínimo. No caso, foi 7. Vou mudar aqui e vou colocar 5, só pra vocês terem noção. O que aconteceu? Mudou a nota mínima. A máximo é a mesma coisa. Vou colocar a máximo aqui, né? Vou colocar igual. Vou colocar máximo, né? Abro, seleciono os valores que eu quero. Fecho. Então, Enter. Então, a máximo foi 9. Vou colocar aí no 5 o valor de 10. Mudou lá pra 10, beleza? E automaticamente o mínimo mudou também porque era 5 e foi pra 10. Então, mínimo e máximo você pega o último valor, né? Que no caso seria o mínimo. E o máximo você pega o maior valor. Tem muita gente que faz... Tem dúvida, né? Finalizamos mais um aqui. Na comparação de mínimo e máximo e maior e menor. Gente, é muito importante saber essa diferença porque isso cai no concurso. O mínimo, você só sempre vai pegar o último valor. O máximo, sempre o maior valor. E aí, o que acontece? Às vezes, por exemplo, você quer verificar o seguinte. Ah, quem foi o terceiro classificado no concurso? Certo? Você não tem como utilizar a função máximo porque a máximo só vai pegar sempre o primeiro. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui, igual, né? Menor. E eu vou colocar, abrir parênteses. E aí, ele vai falar o seguinte. Qual que é o valor que você quer verificar quem que é o menor? Que seria a minha matriz. Ah, eu quero todos os bimestres. Quero ver qual que foi a menor nota. E aí, você coloca um ponto e vírgula, tá? Então, esse ponto e vírgula vai falar o seguinte. Qual que é a posição que você quer? Se você deixar a menor, a primeira, por exemplo, vai fazer a mesma função no mínimo. Então, vou fechar aqui, vou dar um Enter. Ele vai mostrar, no caso, a menor nota. A menor nota, por exemplo, de José foi 5. Só que, por exemplo, imagine que você quer verificar a terceira menor nota de José. Certo? Então, você coloca o 3. E aí, a terceira menor nota de José, sabemos que foi 8. Vou colocar aqui, 9. Que aí você percebe, né? 8. A menor nota foi 8. Agora, eu vou tirar o 8. Vou colocar 10 aqui. Você percebe que mudou. A terceira menor nota foi 9, porque ele está pegando de ordem decrescente. Vou colocar a segunda menor nota. Sabemos que foi 6. Então, está ali. A segunda menor nota. Maior é a mesma coisa. Maior, você tem flexibilidade, assim como o menor. Então, você coloca igual maior. Abre parênteses. Coloca a matriz que você quer. Fecha ponto e vírgula. E aí, eu quero o seguinte. Eu quero a segunda maior nota. Segunda maior nota, sabemos que foi 9. E está ali o 9. Aí, eu quero a primeira maior nota. No caso, aí você está ali e utiliza a mesma finalidade do máximo. É 10. Eu quero, por exemplo, a quarta. Vai mostrar o último valor, que no caso seria assim. Agora, se você colocar, por exemplo, o valor 5, vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque nós só colocamos o intervalo de tempo de 4 células. E você está pedindo uma quinta célula onde não existe. Então, você vai dar um enter. Ele vai dar um erro de num. O que seria esse erro de num? Significa que não existe o valor que você quer. Certo? Então, está aqui os valores que nós estamos trabalhando. E assim, nós finalizamos as funções básicas que são cobradas em questão de concurso público. O que pode te confundir aí, igual eu falei anteriormente, é a questão do mínimo e máximo e maior e menor. Qual que é a diferença? O mínimo só pega o último valor. O máximo, o primeiro valor. Já o maior, você pode decidir qual que é a posição, desde que você coloque no intervalo existente. O menor, você pode decidir a posição, desde que você coloque no valor existente também. Beleza? Então, vamos responder questões para massificar nosso conhecimento. Beleza? Então, vamos responder essa questão aqui, galera. Essa questão foi da Polícia Civil do Acre, né? Neste ano, 2017, para o cargo de escrivão. Ele cobra o seguinte. A função igual soma de A1, 2.8, quando executada, vai fazer o quê? Então, vamos entender primeiramente o que está acontecendo. Então, eu estou fazendo a soma, está correto, igual a soma de A1, 2.AA8. Significa aqui que isso é até. Professor, o que seria até? Sequencial. Então, ele vai somar os valores de A1 até A8. Então, vamos verificar qual que é a alternativa que se encaixa a isso. Beleza? Somará todos os valores das oito primeiras linhas? Não, gente. Ele não vai fazer isso. Ele vai somar valores de A1 até A8. Então, vamos lá. Dividirá, pelo amor de Deus. Cancela essa. Somará todos os valores entre A1 e A8. Está aqui o nosso gabarito. Está aqui o nosso gabarito. Então, A1 até A8, ou A1 entre A8. Está aqui o nosso gabarito. Resposta, no caso, C. Multiplicará não é soma, é multi. Então, elimina-se e mostrará a porcentagem existente. Pelo amor de Deus, nada a ver isso aí. Tá? Então, o nosso gabarito é A, C. Bom, vamos responder mais uma questão para massificar nosso conhecimento. E essa é uma questão que eu gosto muito. Na verdade, eu gosto quando cai questões desse tipo. Por quê? Ele exige todo o seu conhecimento, porque ele vai te cobrar 4 funções em uma questão só. Então, vamos analisar essa questão que ele está cobrando. Considere a panela Excel apresentada acima. Relacione corretamente as fórmulas aos resultados obtidos, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Então, você vai pegar as funções que estão desse lado e você vai tentar encontrar os valores diante da coluna 2. Beleza? Então, vamos começar com a questão de mínimo. Mínimo, nós sabemos que vai ser responsável por encontrar o menor valor. Perfeito? Então, vamos lá. Só que aqui você já dá um choque, né? Por quê? Ele está falando mínimo B2.C. Professor, não pode anular essa questão? Não, gente. Porque, por exemplo, aqui ele não está trabalhando com célula. Porque nós vimos que a estrutura da célula é composta por o valor da coluna, que seria as letras, seguido com o valor da linha. Quando ele coloca somente um ou, por exemplo, ele coloca somente a letra, se for numeração, ele está falando da linha total, de fora a fora, se for o valor. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá no concurso tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala, lá no concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, todos, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa a pena aí, apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! A letra, ele está falando a coluna total. Então, vamos pegar o caso aqui. Ele está falando que ele vai de B e C, certo? Então, ele vai pegar todos os valores que estão dentro de B e todos os valores que estão dentro de C. E aí, ele vai calcular dentro desse espaço quem é o menor valor, porque é mínimo. Quem que é o mínimo? Sabemos que é o 2. Então, aqui sabemos que a função utilizada para encontrar foi a opção 1, que é a questão do mínimo. Soma. Soma é a mesma coisa. Você vai somar os valores e aí, no caso ali, ele está começando de A e finaliza no próprio A. Significa que eu não vou ter duas colunas. Eu vou ter somente uma. E quem vai ser esses valores que vão ser somados? Todos. Porque eu não coloquei a posição das células. Eu simplesmente coloquei A. Se eu coloquei A, é toda a coluna. Então, ele vai somar. E aí, até dica para concurso público. Sempre comece com os valores maiores. Quando você vai fazer um teste, se a função está correta ou não. Então, vamos dar 4 mais 3 é 7. 7 mais 2 é 9. 9 mais 1 é 10. Então, qual é o valor que deu 10? Está aqui. O valor da função é 2. Vamos para a próxima. Média. Agora, ele inverteu. Ele não está mais trabalhando com coluna. Ele está trabalhando com linha. Por que eu sei que ele está trabalhando com linha? Porque ele está colocando números. Então, ele vai pegar da linha 3 até a linha 3. Então, ele vai pegar todos esses valores aqui. Certo? Então, ele pegou do 3 até o 6. E ele vai calcular uma média. Então, vamos somar. Porque a média é o quê? Você pega todos os valores, soma e divide pelos valores contabilizados. Então, 6 mais 5 é 11. 11 mais 4 é 15. 15 mais 3 é 18. Quantos valores tem aqui? 1, 2, 3 e 4. 18 dividido por 4 é 4,5. Então, média é 3. Vamos continuar. Na verdade, se você quiser finalizar, você pode até finalizar. Porque a única ordem que pode ser 1, 2, 3 e 4. Só que essa questão de máximo é uma questão muito interessante. Porque ele está andando tanto a coluna que vai de A para B, quanto a linha que vai de 2 para 4. E isso é muito importante em questão de concurso público. Vou passar um macete que vocês vão utilizar para o resto da vida. Então, no caso ali, ele está de A2. Ele está indo até B4. Primeira coisa que você faz nessa questão, você já sabe que são valores mistos. Como assim valores mistos? Eu vou andar tanto na coluna quanto na linha. E aí você tem que fazer uma multiplicação básica. Como assim multiplicação básica? Eu estava em A e eu fui até B. Então, A, B. Quantas colunas eu andei? Eu andei duas colunas. Muito bem. E aí você coloca o sinal de multiplicação. Eu estava na linha 2 e fui até 4. 2, 3, 4. Então, eu andei quantas linhas? Eu andei três linhas. Por que você tem que fazer essa multiplicação? Para saber quais são os valores que você vai somar. Então, 2 vezes 3 são 6 células. Então, são 6 células. Então, vamos acompanhar. Vamos colocar agora na prática esses valores. Então, você estava na célula A2. Então, A1 está aqui, A2 está aqui. Deixa eu colocar em vermelho para facilitar a visualização de vocês. A2. Certo? E eu andei até B e fui até B4. Então, B4 está aqui. Então, eu fiz todo esse percurso. Eu fui de A2 até B4. Quer confirmar? Uma célula, duas células, três células, quatro células, cinco células, seis células. Bate no cálculo. Bate. E aí, ele está perguntando o máximo. Quem que é o máximo aqui? Sabemos de cara que o máximo é o valor de cinco. Então, está aqui. Quatro. Um, dois, três e quatro. Questão tranquila de se resolver. Porque você entende para que serve cada função. E essa é uma questão ótima. Porque existe todo o seu conhecimento sobre funções básicas. Então, aqui você só vai saber se você praticar. Tá, gente? Então, peguem o Excel. Ah, eu não tenho o Excel 2016. O Excel só mudou a parte da estrutura. Lembre-se. Mas as fórmulas e as funções praticamente são as mesmas. Perfeito? Então, treine isso aqui porque isso cai muito em concurso público. Beleza? Bom, e agora nós vamos partir para a parte avançada. Porque nós vamos conhecer agora todas as funções que caem em concurso quando se trata de funções avançadas. Então, eu peço que se você teve alguma dúvida nas funções de média, de soma, de mínimo, de máximo, maior, menor e multi, retornem, dêem um pause no vídeo e testem e façam e respondam a questões. Por quê? Porque essas questões vão precisar que você tenha conhecimento básico. Beleza? Então, vamos para a prática novamente. Para que nós possamos conseguir entender melhor. Perfeito? Bom, gente. Agora iremos abordar as funções avançadas. E as funções avançadas que mais se caem em questão de concurso público são essas aqui. Que é o C, conte valores, conte num, conte C, soma C, concatenar e o agora. Vamos começar, então, pela função avançada C. O que é a função avançada C? Ela faz uma comparação lógica. Como assim uma comparação lógica? Vamos pegar, continuando, a tabela de notas. Nós sabemos que o cálculo de notas é o seguinte. Se a média, por exemplo, foi igual a 7, o que acontece com o aluno? Ele é aprovado. Se ele não alcançar a média 7, o que acontece com ele? Ele está reprovado. Então, o C trabalha com isso. Você tem duas opções. Se atender ao critério, você vai ser aprovado. Se não, você vai ser reprovado. Beleza? Então, vamos entender na prática como é que funciona isso. Como eu falei para vocês, nós iremos agora fazer a parte prática das funções avançadas. As funções avançadas são igual a C, conte valores, conte num, conte C, soma C, concatenar e agora. Existem várias funções, conforme eu falei lá na guia fórmulas, mas essas são as que mais caem. Beleza? Bom, continuando com aquela tabela criada na função básica, eu vou verificar o seguinte. Eu vou trabalhar com a primeira função, que é a função C. A função C trabalha como? Você vai ter uma condição lógica. Se essa condição lógica for aceita, você vai ter um resultado. Se não, você vai ter um outro resultado. Então, pegando a situação lógica de um aluno. Como que o aluno pode estar aprovado? Se a nota dele for maior que 7. Se a nota dele for maior que 7, ele está aprovado. Se não, ele vai cair em outra comparação, que no caso seria o quê? Reprovado. Então, é isso que a função C faz. Ela faz uma comparação de um critério. E aí, você tem o resultado C positivo, primeiramente, e o resultado negativo, se for na segunda parte. Vamos entender isso na prática. Então, eu vou colocar igual a C. Vou abrir parênteses e vou falar o seguinte. Teste lógico. O que é o teste lógico? Eu tenho que verificar a média. Então, média é essa célula. E aí, eu vou ter que colocar o seguinte. Que ela tem que ser maior, igual... Maior, igual ao quê? A 7. Se a nota for maior, igual a 7, eu vou colocar o ponto e o vírgula e colocar o parâmetro que eu quero. E que parâmetro que é esse? Ele está aprovado, não é isso? Então, vai aparecer uma mensagem que está aprovado. Primeira dica que eu vou passar para vocês quando nós colocamos funções avançadas. Como aprovado seria texto, seria texto, sempre tem que ter entre aspas. Agora, se você coloca um valor, não há necessidade de colocar entre aspas. Então, o texto tem que ser entre aspas. Então, eu vou colocar entre aspas, aprovado. Então, se a nota dele for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se não, vou ter que colocar um ponto e vírgula e dizer que ele está reprovado. Que é texto também, né? Eu vou falar re... Vou colocar entre aspas. Re... Reprovado. Fecho aspas. Fecho parênteses. Se eu não apertar Enter, não acontece nada. Então, está aqui a fórmula para vocês, ó. Se P3, que no caso é a média, for maior ou igual a 7, ele vai estar aprovado. Se não, ele vai estar reprovado. Vou dar um Enter e aí mostrou que, no caso, esse aluno está aprovado. Por que ele está aprovado? 8.3, logicamente, é maior que 7, né? Ah, para eu fazer para todas as funções, eu tenho que criar? Não. Você vai lá, seleciona a célula, passa na alça de preenchimento e arrasta. Percebam que esse aluno aqui, a Maria, ela está reprovado. Por quê? Porque ela está com 6. Se eu colocar aqui manualmente 7, já muda para aprovado. Se eu colocar 6.9, ela vai estar reprovada. Então, percebam que a função C é muito importante, porque ela faz uma comparação. Outra coisa que eu preciso salientar. Dentro de uma função, pode ter fórmulas e pode ter outra função. No caso, eu estou pegando o valor de média. Mas vamos supor que não existisse média. O que eu posso fazer aqui é o seguinte. Eu posso colocar média, vou abrir parênteses, vou arrastar a média dos valores que eu quero, vou fechar parênteses. Se for maior ou igual a 7, vai estar aprovado. Então, olha o que aconteceu. Dentro de uma função C, eu coloquei uma outra função que é chamada de média e calculei. E aí eu obtive o resultado. Então, dentro de uma função, pode sim ter outra função. Beleza? Então, essa foi a função C. Eliminamos mais uma aqui. Vou colocar em vermelho aqui. Conte valores. Qual que é a função da conte valores, professor? Conte valores vai contabilizar todas as células que possuem conteúdo. E aí é uma coisa interessante você escrever aí no seu caderninho ou anotar no seu bloco de notas. Conte valores vai contar tanto texto, tanto texto, quanto valores numéricos. Então, imagine só, eu vou fazer uma seleção aqui do ladinho, vou colocar o seguinte, igual conte ponto valores, lembrando que é conte ponto valores, né? Abro parênteses, porque é uma função, e eu coloco os valores que eu quero, certo? Então, eu vou colocar o seguinte, daqui até o quarto bimestre, não vou colocar até, vou colocar todos, de João até aprovado. Vou fechar, né, que é fechar parênteses, vou dar um enter. Ele mostrou sete valores. Por que ele mostrou sete valores, professor? Vou aumentar aqui o zoom pra vocês verem, né? Então, tá aqui a função, né? Igual conte ponto valores, né? Igual conte ponto valores, né? De K3 até K3. Por que deu valor de sete? Vamos contabilizar aqui, eu comecei de João, João um valor, né? Dois valores, três valores, quatro valores, cinco valores, seis valores, sete valores. Então, ele contabilizou tanto palavras, que no caso seria João e aprovado, né? Quanto números. Agora, eu vou utilizar a mesma ideologia, só que eu não vou colocar conte valores, eu vou colocar conte num, tá? Então, igual conte ponto num, né? E vou colocar o parâmetro de João até aprovado. A mesma coisa que eu fiz no conte valores. Fecho parênteses e dou um enter. Notem que deu valor diferente, ó. Por que que deu valor diferente? Porque quando você utiliza conte num, né? Você só vai contabilizar números. Então, tá aí a diferença crucial quando se fala de conte valores e de conte num. Conte valores contabiliza tanto texto que você insere, quanto números. Já conte num, só contabiliza números. Beleza? Então, já pegamos mais duas funções avançadas aí. Vou colocar em vermelho aqui. Agora, nós vamos colocar o conte C, tá? O conte C, primeiramente, você vai ter que entender o seguinte. Você vai contabilizar algo, só que você vai ter uma regrinha. Você vai ter um critério. É como se você colocasse o contabilizador aqui e você juntasse com o C. Então, como que funcionaria isso na prática? Então, eu vou criar aqui, né? Vou colocar aqui nota A, né? Essa nota A, por exemplo, vai ser alunos que têm a nota maior que 8. Maior que 8. Certo? Nós vamos verificar quantas notas maiores que 8 existe na tabela de notas aqui. Então, eu vou colocar igual conte, né? Ponto C. Vou colocar parênteses. E aí, eu vou colocar o quê? O critério que eu quero. Certo? O critério que eu quero são todas as notas. Né? Todas as notas. E aí, eu coloquei o intervalo e eu tenho que falar o seguinte agora. O que que eu quero? Ponto e vírgula. Eu quero que seja maior, maior ou igual a 8, por exemplo. Então, você vai colocar entre aspas, entre aspas, né? Deixa eu colocar aqui para facilitar o entendimento de vocês. Entre aspas, né? E você vai colocar maior, igual a 8, fecha aspas, né? Fecha parênteses. Então, só vamos entender na prática o que está acontecendo. Eu coloquei todos os valores digitados de notas, né? Então, eu coloquei de L3 até o O5, que seja maior ou igual a 8. Quando eu der um Enter, vai mostrar quantas notas maiores ou igual a 8 tiveram. Então, vamos verificar aqui. Eu tenho uma nota, duas notas, três notas, quatro notas, cinco notas. Então, eu tenho dois 10, né? Dois 9, na verdade, três 9, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, sete. Certo? Sete. Então, eu tenho uma. Agora, eu vou mudar aqui novamente. Uma nota, duas notas, três notas, quatro notas. Deixa eu colocar aqui. Não, né? Continuo, desculpa. Aqui. Nota A. Então, eu tenho quatro notas, né? Agora, eu vou tirar esse 10, vou colocar zero. A nota A tem que ser três. Está aqui. Vou colocar 10, praticamente, mais três. 10. Né? Aqui é a primeira. Vou colocar 10 aqui novamente. Aumentou para cinco. E dez aqui novamente. Seis notas. Então, o conte C, ele vai contabilizar, mas aí você vai ter um critério que você pode definir. Beleza? Então, matamos aí mais uma função, que é a conte C. Beleza? Então, a conte C vai contabilizar seguindo algum critério. Tá? Bom, soma C. Você vai somar um valor, né? Você vai somar um valor, desde que tenha um critério também. Então, vamos analisar aqui. Vou pegar um outro valor aqui, agora, de uma outra planilha. Né? Pegar essa planilha de produtos aqui. Para sair um pouco de notas, né? E aí, eu quero contabilizar, por exemplo, quantas vendas está acima de... Eu vou contabilizar primeiro aqui para fazer, tá? Vou usar um conte C para massificar nosso conhecimento. Quantas vendas está acima, por exemplo, de R$ 1.500? Sabemos que só tem uma. Essa é o valor de R$ 1.750. Então, vou selecionar aqui. Vou colocar maior, entre aspas, lembrando, maior igual a R$ 1.500. Fecho aspas, fecho parênteses, dou um Enter. Opa, aqui está como porcentagem. Deixa eu colocar como número. 2 valores, né? Por que que deu 2 valores, professor? Bom, R$ 1.750 e R$ 4.350. Então, 2 valores está acima. Beleza? Então, está aqui. Agora, eu vou utilizar a mesma forma. Agora, eu vou colocar soma C. Igual, soma C, né? Vou aumentar o zoom aqui. Então, é essa que apagar. Então, eu vou colocar um igual, soma C, né? Eu vou colocar aqui, igual, soma C, né? E eu vou somar todos os valores, por exemplo, desse intervalo de tempo. E eu vou colocar critérios, né? Que critério que eu vou colocar aqui, por exemplo? Só vai somar valores que sejam maior, igual a R$ 500, por exemplo. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou somando do D, 18, até o E, 21, né? De modo que vai somar todos os valores que sejam maior que R$ 500. Então, vai somar... Deixa eu colocar R$ 1.500. Na verdade, eu vou colocar só o seguinte. Eu vou colocar R$ 2.000. R$ 2.000. Porque só existe um valor acima de R$ 2.000, né? Que, no caso, é o R$ 4.350. Então, vai aparecer para mim, vai retornar para mim o valor de R$ 4.350. E aí, apareceu o valor de R$ 4.350. Agora, eu vou mudar e vou colocar o valor de R$ 1.500. Então, ele vai somar o R$ 1.750 mais R$ 4.350, que deu R$ 6.100. Então, aqui eu vou colocar R$ 1.500, o valor fácil de a gente somar rapidamente. E aqui eu vou dar R$ 4.500, o valor fácil de somar. R$ 1.500 mais R$ 4.500, eu sei que é R$ 6.000. Então, o soma-se, ele só vai somar atendendo o critério. E assim, finalizamos mais uma função. Que é a função soma-se. Então, vamos finalizar ela aqui. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio. A gente está pedindo uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 2.9,90. Todos os PDFs, mas essa metodologia fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos. Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 2,9,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Aqui estão os professores aqui. Já estão todos eles contratados. Combinei com todo mundo já. 30 horas. Cada professor vai gravar blocos de 30. Por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson. Duas horas. Então, ele vai ter quatro blocos aí. Quatro blocos de 30 minutos. Isso aqui não será disponibilizado no YouTube. Será lá na nossa plataforma do Lá Concurso. O link está aqui para você fazer a sua inscrição. Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço. Espero vocês. Tchau. Fui.